Hoje eu vou falar da minha cunhada, da minha cunhadinha, sabe? Fica implicando comigo o tempo todo, sabe o que é, pessoal? Ela decidiu oficializar o golpe do baú. Gente, ela pegou essa semana, a gente aqui fez ir lá no cartório, eu e outra irmã, sabe? É ser a testemunha dela, sabe? Deles lá no cartório. A gente foi, mas tem uma coisa, aí quando chegou lá, ela não sabia, precisava do meu irmão ir assinar, aí eu e a minha irmã quer ser o testemunho. Aí quando a gente chegou lá, Aí, claro, que quando chegamos, eu cheguei lá na, resolvendo as coisas, eu estava lá na agência, quando meu irmão ligou, aí disse assim, Ana, a Tainá, eu estou aqui, eu já estou aqui no cartório, aí eu falei pra ela, sabe? Olha, o meu irmão já está lá no cartório. Aí a mulher se desesperou, vamos, vamos, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Aí a mulher tem calma, que eu tenho que resolver umas coisas aqui. Se esqueci, pessoal, fiz as compras lá no mercantil, se esqueci até da ração do meu cachorro. Aí que lá vai eu voltando, não, tem que comprar a ração do cachorro. Aí ela, não, mas ele já está lá, não sei o que, a mulher, tem calma, que ele não vai sair de lá, não. Tem calma, que ele não vai sair de lá, do cartório. Aí, ela tem o filho dela aqui, gente, que tem uma boca bem pequenininha, sabe? Grande, igual a dela, gente. Gente, vou dizer pra vocês, eu não sei quem é que tem a boca maior, é se é a mãe ou se é o filho, sabe? Aí, pessoal, eu acho que ela resolveu agora, dessa vez ela vai prender meu irmão de vez, viu? Resolveu, gente, oficializar o golpe do baú. Aí eu peguei, né, eu disse, mulher, espera aí, ela ficou esperando lá em frente. Depois eu vou esperar aqui, como eu vou esperar aqui, porque ele já está lá, meu irmão. Não, o meu... Namorado já está lá. Eu só sei que namorado o quê? Que estava junto com ele lá faz tempo. Aí disse, agora é meu noivo, chama meu noivo, olha. Chama agora meu noivo. Aí desabaram esses espelhos medões e foi lá pro cartório, como se nunca... Vala. Aí quando eu cheguei lá, eu vi a hora... Aconteceu uma coisa lá, sabe, na frente desse cartório. Pegaram a discussão lá, e eu, para, para por aí. Aí eu fui, eu vou descansar a cabeça, assim, gente, eu vou por ali na praça, dar uma volta. Quando eu vim lá pra cá, a mulher do cartório estava engolindo eles, parece que baixou um caboclo, nela, aí dizendo assim, saia logo daí, porque vocês estão na porta aqui, estão atrapalhando os clientes, não sei o que mais lá. Aí... Tudo bem, né? Aí quando chega a hora deles, né? Chega a hora deles, aí quando chega lá, sabe o que ela faz? Se esqueceu, se esqueceu do documento. Essa parte melhor, que ela se esqueceu do documento. Como que a pessoa vai casar, gente? Vai casar, vai casar, e se esquece do documento. Se esqueceu do documento, pessoal. Aí o meu irmão, pô, vou lá pra casa, eu vou pegar o documento. Aí ela pegou, puxou bem rápido o braço dele, não, fique aqui porque a sua irmã vai mandar, sei o que mais lá. E pra acabar dajeita, a que estava em casa, em vez de mandar os números do CPF, eu não sei o que ela estava enxergando, que só enxergava o título. Aí o rapaz, o rapaz só escreveu o nome lá e disse assim, não, minha filha, esse nome está errado. Aí ela já deu aqui, não sei quanto é o nome, eu sei que nessa arrumação, gente, foi só comédia nesse cartório, viu? Aí teve uma hora, gente, que a gente teve que sair, porque estava chegando, em vez de quando chegava pessoas, pra resolver esse negócio de ir até estado de óbito, quem está então, eu nunca tinha visto tanto atestado de óbito, né? Eu acho devido à pandemia, aí, pronto, em vez de quando chegando as pessoas, né? Pra resolver esse atestado de óbito, aí depois foi a gente de novo, a vez da gente, né? Aí, eu sei que foi em cima, foi abaixo, já no final, que eu tinha quebrado muita cabeça, foi que a minha irmã achou esse documento, e enviou os números, né? Pois é, gente, é isso aí. Aí, eu perguntei a ela, sabe? Se ela casou, foi, não, se ela vai casar, que ela não casou ainda, né? Se eu marcado. É comunhão de bens? Ei, é comunhão de bens? Ou divisão de bens? Hein? Pois é, ela disse que é comunhão de bens. Tá vendo aí? Tu tá vendo aí, pessoal? Era pra casar por divisão de bens, né? Mas é casar por comunhão de bens, comunhão de bens. Tu deixou a nossa parte, mulher? Deixou? Hein? O meu irmão deixou a nossa parte, não deixou? Porque olha que a pessoa casar por comunhão de bens, olha, eu vou dizer, viu? Ela, ela, ela fez logo toda a maracutaia, pegando logo as cunhadas, logo pra ser testemunha e tudo, pra o golpe do baú não sair com nenhum erro, sabe? Tá tudo direitinho. Mulher! Pois é, pessoal, essa minha cunhada é bem esperta, viu? E diz aí, que ela vê, ela é do Rio de Janeiro, por isso que deu tanto trabalho pra trazer o documento dela, é do Rio de Janeiro. E tem uma coisa, pessoal, ela se diz índia, índia, índia no meio da cidade, é um índia muito, é um índia muito moderna. Ela disse que a família é índia, não sei o que, é índio, é índio moderno. é índio moderno, sabe? Eu não sei nem se ela é índia verdadeira, eu acho que ela é índia falsificada. Ela é índia falsificada. E tem uma coisa, não tem um, o nome dela, sabe como é? É de um filme famoso que tem aí, o nome dela é Tainá. Tainá. Aí não sei se vocês já viram um filme, um filme famoso aí, dos americanos, que tem a índia Tainá, que foi gravado aí em Manaus. Aí o nome dela é Tainá. Viu aí? Pois é, pessoal, ela disse que é índia. Aí não sei se ela é índia verdadeira não, eu tenho certeza que ela é falsificada. Índio moderno. Que índia é esse? Índio mora lá deturbado, na Amazônia, não é passeando de avião, de janeiro pra cá. Quem é civil? Olha. Índio todo nos trinques. Índio não sei o quê. Mulher, tu é índia mesmo ou é índia falsificada? Hein? É isso, pessoal. Se inscreve no meu canal, compartilha, dá um like. Tchau. Tchau.